Olá, queridos e queridas alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para receber vocês e para acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam aí se cuidando e eu imagino que já estejam com o seu material aí prontinho para a gente começar mais uma aula hoje. Então vamos lá, não é? Essa aula foi preparada pelas professoras Clésia e Nádia e vai ser apresentada por mim e essa aula é para as turmas de EJA do estágio 1, 2 e estágio 3. Se você é dessas turmas, então seja muito bem-vindo. Nós vamos começar como sempre com uma bela mensagem que nós sempre trazemos aqui para vocês, para a nossa reflexão, não é? Enquanto o pessoal pode estar chegando, pode estar aí se arrumando na frente da TV e ela diz o seguinte, ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a caneta. Olha só que mensagem importante de que nós mesmos temos que ser os autores da história da nossa vida e não deixar para outras pessoas fazerem isso, né? Tomarem as decisões por nós, escolherem as coisas que nós devemos fazer. Então se nós vivemos num estado livre, né? Em um país livre, nós temos o direito de fazermos as nossas próprias escolhas, escrever a história da nossa vida. E é com essa mensagem que eu digo hoje que é muito bom ter vocês aqui conosco. Vamos para a nossa aula de hoje, onde nós vamos revisar uma das aulas que foi que foi ministrada, né? Que foi apresentada aqui no tema gerador de direitos e cidadania, onde nós falamos sobre os nossos antepassados, né? O título da aula é Todos Fazem História, eu e meus antepassados. E é muito interessante logo esse título quando traz que todos fazem histórias, porque muitas pessoas acham, né? E existe essa crença, esse pensamento de que só quem faz história histórias são as pessoas que têm o seu nome ali registrado no livro de história, ou que que foram os grandes nomes que estiveram ali no comando de um país, no comando do exército, mas na verdade todos nós fazemos histórias e isso se chama sujeito histórico, todos somos sujeitos históricos, porque todos estamos sob a passagem do tempo. A história é a ação dos homens no tempo. Então, se você é um ser humano e está sob a ação do tempo, então você faz história à medida que você vive. Seja você uma pessoa que tem um cargo político, que tem influência ou não. Agora vamos refletir? Vamos rever, na verdade, quem é você? Será que você faz história? Quais são as suas dores e alegrias? Quem você conhece da sua história ancestral? Não é que veio antes de você? Será que apenas os seus pais, ou os seus avós, ou você conhece toda a linhagem da sua família, foi construída ali a árvore genealógica? E que ensinamentos você pode usar nesse momento? Será que a história da sua família traz algum ensinamento? Ou existe algum ensinamento, algum conhecimento, alguma crença, um conhecimento que foi passado de geração em geração e que você conhece? Será que a história deles interfere de alguma forma em sua vida? Será? Você já parou para pensar nisso? De que algo que você esteja vivendo hoje é resultado da história que os seus antepassados viveram? Pois é, nós vamos conversar mais sobre isso nessa nossa aula de hoje. Vamos conversar sobre os nossos antepassados. Independente da nossa origem, nós tivemos todos antepassados que passaram por muitos desafios, algumas dificuldades e de alguma forma sobreviveram. suas vidas foram, podem nos servir de inspiração para enfrentarmos as dificuldades que nós vivemos hoje. Então, essas dificuldades ou os desafios que foram superados servem para nós de inspiração. Então, aí a gente já consegue ver que existe sim uma influência da vida dos antepassados sobre a nossa, né? A gente já pode se lembrar sobre isso. Se você consegue se lembrar, nós tivemos nessa aula uma reflexão sobre essa, sobre esse aspecto aí da nossa vida. Você não precisa nem ter conhecido os seus antepassados para saber que carrega em seu corpo muitas informações sobre eles. E às vezes é mesmo, né? Uma pessoa, por exemplo, que não conheceu os pais ou que foi adotada, né? Que perdeu os pais muito cedo e não conheceu os antepassados ou os avós, pode carregar no seu próprio corpo informações sobre eles que são os seus traços, né? Traços físicos, o cabelo, a cor dos olhos ou alguma forma de, do comportamento, algum trejeito que é herdado dessas pessoas. E aí, pense comigo, se essas informações físicas são passadas sem que a gente precise conhecer informações de comportamento também são passadas, não é? Você pode se conectar com a verdade de que eles tiveram alguém que cuidou deles e atendeu suas necessidades em seus primeiros anos, que cresceram e que viveram da melhor maneira que puderam, dadas as circunstâncias específicas de vida. Algumas pessoas, quando conhecem a história dos pais, dos avós ou dos seus antepassados ficam pensando assim, ah, mas eu não faria desse jeito, ah, mas isso foi errado Se você parar pra pensar, a época em que eles viveram não é a mesma época que você está vivendo hoje A consciência que eles tinham, as informações que eles tinham não são as mesmas que você tem hoje Então, não tem como a gente dizer assim que no lugar deles faria diferente Talvez nós, no lugar deles, faríamos a mesma coisa ou até pior Então, é importante a gente pensar nessa forma de que eles viveram da melhor maneira que puderam de acordo com as circunstâncias específicas de sua vida Porque cada um tem uma forma de pensar E aí, na sua existência ali, na sua vida, dentro das circunstâncias que viviam Aquela foi a melhor forma que a pessoa encontrou de viver E às vezes até de sobreviver Muitas vezes a pessoa só está precisando, conseguindo manter a sua vida Não está conseguindo realmente viver plenamente, somente sobreviver Então, nós não temos esse direito de ficar criticando as pessoas que viveram no passado Porque nós não estávamos no lugar delas Não temos as mesmas condições que elas tiveram Talvez eles tenham sofrido perseguições, opressões, preconceitos Sobrevivido a massacres e guerras Talvez tenham passado frio, fome, enfrentado doenças E talvez não tenham vivenciado nada disso Mas, certamente, experimentaram alegrias e tristezas Medos e inseguranças Tiveram sonhos, desafios e conquistas Então, exatamente por isso Por a gente não saber especificamente todas as circunstâncias Em que as pessoas estavam vivendo E não viver nessas mesmas circunstâncias É que nós precisamos Compreender as atitudes de cada um As atitudes das pessoas que viveram antes de nós E que já viveram mais do que nós Se estiverem aí vivas ainda Imagina aí uma pessoa que sobreviveu a uma guerra Gente, é um estresse muito grande participar de uma guerra E aí depois, né? Uma pessoa que sobreviveu a uma guerra E aí depois se tornou uma alcoólatra por causa disso Né? Aí você vai dizer Ah, não, mas... Aí critica a pessoa por causa disso Mas não estava lá na guerra Para sofrer todos aqueles traumas que a pessoa sofreu E foi buscar a solução no álcool E aí foi encontrar, né? Foi talvez buscar essa solução E ao invés de criticar a solução A sugestão seria buscar ajuda para essa pessoa Porque talvez se você estivesse no mesmo lugar Passado pela mesma experiência de estar na guerra Também estaria fazendo a mesma coisa Buscando uma forma de escapar dos traumas causados por aquela experiência Mas, enfim, o que nós precisamos nos lembrar É que todos passaram por isso E essas experiências que eles viveram no passado Tem influência sobre os seus descendentes Que são os nós que estamos vivendo agora no presente Eles buscaram sentido e propósito em suas vidas Se conectaram com outras pessoas E muitas vezes formaram famílias E aí, nesse caso, a influência pode ter sido boa E pode ter sido ruim também, né? Pode ter sido positiva ou negativa Aos olhos de quem estiver observando essa influência e esse sentido O que cabe a nós é buscar o nosso próprio sentido E o nosso caminho Apesar das influências sofridas pelos nossos antepassados Todos nós também tivemos alguém Que nos cuidou durante a infância E que trouxe ensinamentos e experiências Que vivem em nós Também não precisamos ter conhecido o pai e a mãe biológicos Para saber que eles existiram E que antes deles vieram tantas outras pessoas E essa influência das pessoas que nos criaram Que cuidaram de nós durante a infância Fazem parte de nossa vida Porque as influências sofridas pelas crianças As experiências que são passadas durante a infância Marcam a vida inteira de uma pessoa Podem marcar a vida inteira de uma pessoa E aí justamente Essas experiências Podem fazer com que A vida adulta de uma pessoa Seja mais positiva ou mais negativa E mesmo que ela não conheça O pai e a mãe biológico A gente sabe que todo mundo tem os seus pais E mesmo que não seja o pai ou a mãe biológico A pessoa que cuida da criança Vai exercer essa grande influência Sobre a vida dela E aí todos nós Todos vivem em nós agora De alguma forma Seja pai ou mãe biológico Seja uma pessoa que cuidou de nós Avô, avô, tio ou tia Uma babá Uma vizinha que cuidou de nós Enfim De alguma forma A nossa genética Nossas experiências A nossa história de vida Nos constituem Estão gravadas em nosso corpo E em nossa memória Então Toda a experiência que nós carregamos Dos amigos que tivemos e fizemos Dos parentes com os quais convivemos Mais próximo Das viagens que fizemos Dos lugares onde nós estivemos Dos grupos e comunidades Dos quais participamos Nós estamos Sempre adquirindo Essas experiências E essa história de vida Que nos constitui E isso faz parte Da história que nós construímos E daí é que vem Essa Esse preceito De que todos nós Fazemos história Porque ao longo do Do percurso Do caminho Que nós estamos Traçando E vivendo A história do mundo A história do Brasil Também vai Percorrendo E aí nós vamos Vivendo dentro Da história Por exemplo Nós estamos agora Dentro da história Do mundo No momento em que está Havendo uma pandemia Então Nós estamos fazendo História dentro Dessa pandemia Nós estamos Participando Da história Nós somos Nós somos as pessoas O povo Que estava Presente Que estava Vivendo E sendo Contemporâneo Melhor dizendo A esse momento Da pandemia E aí Essa experiência Vai estar gravada Na nossa Nosso corpo E na nossa memória E o que é que pode Acontecer com os nossos Descendentes Já vão ter Por exemplo Os anticorpos Contra O O causador Da doença Muitas crianças Tem 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 se Demonstrado Aí Que muitas Crianças Tem nascido Já com os anticorpos Contra O vírus Da covid Porque Elas já são Descendentes Desse momento Da pandemia Já estão Participando Da história Ou seja São sujeitos Históricos Assim como Seus pais Que estiveram também Presente nesse momento E além da história Da nossa família E das nossas Próprias experiências De vida Carregamos Em nosso corpo E em nossa genética Toda a complexidade Da história Do Brasil Que é Essa história Que traz Uma miscigenação De povos Que tem A escravidão Como Como algo marcante Que tem A Praticamente A extinção Dos povos indígenas Como algo marcante E nós temos Na nossa genética Toda essa Complexidade Tanto que Não 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 Existe Pode-se dizer Que não existe Alguém Ou Que seja Completamente De Somente Uma etnia Todos nós Todos nós Temos Sempre Algo Que seja De várias Etnias Temos Caracteríficas De várias Etnias Porque Essa história Do Brasil Traz Essa complexidade Essa miscigenação Na sua Na sua Na sua História E isso Faz Acaba Fazendo Parte Da nossa Genética Também Nós Brasileiros Trazemos Em nossas Células A experiência Dos povos Originários Massacrados E conquistados Do índio E do negro Ou do índio E também Do povo Colonizador Do povo Escravizado E do escravizador Do oprimido E do opressor Então Temos Essas Todas Essas Informações Na nossa Genética Tanto do oprimido Como do opressor Do escravo Que foi trazido À força Do colonizador Português Que tem Essa Essa característica De Dominar De Escravizar Os Outros Povos E também Do indígena Que Apesar De ser O dono Da terra Lutou Para Mantê-la Mas não Foi Suficiente Uma Pequena Parte Dos nossos Genes Vem dos Povos Originários Dessa terra Que viram Seu Território Onde Viviam E suas Paisagens Sagradas Sendo Destruídas Não Cederam Voluntariamente Suas Terras Aos Que vieram Depois Então Uma pequena Parte Vem Dos Indígenas Que eram Os donos Da terra E como eu falei Eles lutaram Para manter Para manter Se donos De suas Terras Porém Sua A sua Sua Força Era menor Imagina Uma pessoa Com arco e flecha Lutando com uma pessoa Que está com Armas Não tem Como Como vencer Uma luta Dessa Nós somos descendentes Desses povos Trazidos A força De terras Distantes Escravizados Subjugados Oprimidos Separados De suas Famílias Sobreviveram Travessias Oceânicas Desesperadoras E traumatizantes Para viver Uma vida Não menos Terrível E difícil Nas Gerações Seguintes E ainda Assim Resistiram E mesmo assim Resistiram Sobreviveram E sobrevivem Ainda hoje Lutando Para manter Sua cultura Sua língua Suas tradições E até mesmo O direito Aos poucos Territórios As quais Foram Confinados É Aqui está Se falando Sobre os Indígenas E também Sobre os Quilombolas Que são Descendentes Diretos Dos escravos Africanos Que fugiam Para os Quilombos Se refugiavam Ali Então Tanto os Indígenas Como os Quilombolas São Tem essa Descendência Direta Mas Tem Esse Esse Problema De estarem Lutando Para se Manter Nesses Territórios Porque Alguns Desses Territórios Não são Reconhecidos Ainda E Vivem Nessa Luta Contra Outras Pessoas Que querem Tomar As suas Terras Que se Dizem Donos Das Terras Que Já faziam Parte Dos Das Tribos Indígenas E Dos Quilombos Foram Capazes De regar Suas Raízes De herança Ancestral Mantendo Vivo Na religião O culto Aos Oristias E na cultura Expressões Como a Capoeira E o Samba Outra Parte Dos meus Ascendentes Vem dos Porvos Colonizadores Que roubaram Expulsaram Massacraram E escravizaram E subjulgaram Os demais Seus antepassados Diretos Se não fizeram Eles mesmos Essas coisas Se beneficiaram Dos sistemas Que essas ações Criaram Recebendo De alguma Forma Privilégio Por serem Brancos Talvez Não tenham Enfrentado Dificuldades Coletivas Mas tiveram Obstáculos E desafios Pessoais Aí A autora Do texto Vem trazendo Já A parte Da sua Ascendência Dos seus Antepassados Que Representa Os Os Colonizadores Os portugueses Ou europeus E aí Ela diz Que mesmo Que eles Não tenham Feito Isso Diretamente Foram Beneficiados Porque somente Por serem Por terem Essa Por serem Dessa descendência Eles tinham Certos benefícios Que os Índios E os negros Não tinham Como por exemplo Simplesmente Serem Alfabetizados Poderem estudar Que eram coisas Que os outros Não tinham direito Terem Possuírem terras Terem um emprego Formal Enfim Coisas que Apesar de serem Simples Os Os índios E os Africanos Não tinham Acesso E ela termina Sandra Que ela Exato Termina Dizendo Carrego em Meu corpo Os traumas Individuais E coletivos Dos meus Antepassados Que se misturam Com muitos Dos traumas Sociais Da história Deste país E do mundo Ao mesmo Tempo Carrego Também Em mim Sua Resiliência Seu Poder De Transformação E potência De vida Então Esse texto Resume Um pouco Da história De Cada Brasileiro Que tem Essas Que tem Ascendência Nas três Etnias Que pode Dizer Que é Descendente Tanto do Índio Como do Negro Como do Europeu E aí Faz Pode Fazer Esta Estas Afirmações E aí Isso pode Se resumir Em uma Frase Meu corpo É uma Célula Do corpo Maior Que é Este País E o Planeta Onde Vivemos E reflete A história Do mundo E você Quais histórias O seu corpo Conta Como as Experiências Dos seus Antepassados E da sua Família Biológica Ou não Vivem em você O que é que você Pode contar É da sua Genética Da sua Memória E das suas Experiências De vida Que envolve As experiências Dos seus Antepassados Que características Qualidades E valores Você admira No que você Sabe Ou imagina De seus Ancestrais Porque a gente Tem Características Que podem Nos inspirar Nos inspirar A serem melhores A sermos Trabalhadores A corrermos Atrás Dos nossos Sonhos Não Desistir E aí Qual Qual Característica Que pode Te trazer Essa Inspiração E quais Histórias Ouvidas Te inspiram E podem Contribuir Com você Neste Momento De sua Vida Quando você Olha para trás Para as Histórias Dos seus Antepassados Quais delas Podem te Inspirar Para Contribuir Com você No momento Em que você Está vivendo Hoje São as histórias De superação As histórias Das pessoas Que Se reinventaram As pessoas Que Não desistiram Que superaram As crises Pois é Então busque Inspiração Nessas histórias Para conseguir Para continuar Seguindo Em frente Então A nossa aula Vai ficando Por aqui E eu agradeço A você Um abraço E Albert Einstein Termina Vamos Terminar Nossa frase Dizendo Que A vida É como andar De bicicleta Para ter equilíbrio Você tem que se manter Em movimento Um abraço Para você Até a próxima aula Tchau 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 Tchau